Queria-vos dar as boas-vindas aqui ao nosso Festival Um Mundo. Este festival está a decorrer desde o dia 9 até o dia 17 de outubro e é um festival de transformação sustentável. Estamos com mais de 100 eventos a ocorrer, alguns presenciais e também online. Gostaria de convidá-los também a ir à nossa página umundo.pt e ver a nossa programação e se quiserem ainda têm algumas vagas para se inscreverem nos nossos presenciais ou poderão também assistir os nossos eventos online. Iremos dar agora início ao evento Intro de Comunicação Autêntica Não Violenta e irei passar agora a palavra ao nosso orador, Alain Sousa. Tenha uma boa sessão e obrigado. Obrigado, Maria. E obrigado por toda a vossa organização, que me parece grande e necessária para os tempos que vivemos hoje. Chamo-me Alain Sousa e estarei aqui com vocês para fazer uma pequena introdução de comunicação autêntica. Eu, na introdução do evento, se vocês se lembrarem, eu fiz um pequeno texto provocatório de reflexão que era mais ou menos o seguinte. Nós queremos fazer mudança hoje, a mudança é importante e é precisa. E a reflexão sobre a linguagem, para mim, tem sido muito interessante perceber que na linguagem está muito da nossa capacidade de mudar, porque se nós não questionarmos a nossa linguagem, talvez aquilo que nós queremos atrair para o mundo possa não ser tão fácil de conseguir e já vai fazer um pouco mais sentido isto que partir. Mas acredito muito que a forma como nós comunicamos vai criar a realidade que queremos e, digamos, também a forma como vemos o mundo. Porque se nós mudarmos a forma como vemos o mundo, estamos a mudar, e se estamos a mudar, lá fora também as coisas vão acontecer de forma diferente. Eu tenho aqui uma apresentação dinâmica que vou partilhar com vocês, onde eu vou explicar e fazer alguns exercícios para, de alguma forma, a minha intenção é partilhar um bocadinho o potencial que esta ferramenta tem. Obviamente que ela é muito mais do que aquilo que eu vou partilhar aqui, mas a intenção é passar, assim, alguns aspectos que em duas horas são possíveis fazer. Para quem nos está a ver em live, também são bem-vindos e podem, obviamente, participar para além das pessoas que estão aqui connosco no Zoom. Vou então partilhar aqui a tela. Espero que vocês estejam a ver. Estão a ver, digam só aí nos chats se estão a conseguir ver, algum sinal. Ok. Está tudo bom. Ok, para já vou interromper, é só para testar e já abro outra vez. Eu antes disso só queria conectar um pouco com as pessoas que estão aqui e se pudessem partilhar aí nos chats de onde é que nos estão a ouvir. Desculpem só que são em que pisam neste momento. Ponham só aí a palavra aí no chat, do lado direito. Para quem não tem experiência, é só abrir o papo de papo cá em baixo. Carregam lá e... Só para termos uma consciência. Quem está cá? Viana do Castelo, Ílhavo, Almada. Olha, também sou da Almada, da Costa da Caparica. Olá, Beatriz. Não o conheço. Viana do Castelo, Lisboa, Caxias. Fantástico. Sim, senhora. Então, voltando aqui à partilha. E espero que... Portanto, não vai ser um PowerPoint maçudo. Portanto, até porque eu nem gosto de fazer, nem costumo fazer em PowerPoint, mas achei que para ser a live e zoom ao mesmo tempo, podia ser um modelo que funcionasse. e por isso escolhi esta estratégia. Eu faço parte da Oxigênio. Eu, Alan Sousa e a minha companheira, Sophie, já há alguns anos. Há quase 10 anos. O tempo passa rápido. E deixo também... Para quem quiser, deixo aqui também os meus contactos. Gosto de fazê-lo no início, porque depois às vezes esqueço. Portanto, para quem vir isto depois, tenho aqui os meus contactos. Estou sempre aberto a falar com as pessoas e ajudar, se for preciso. E só queria partilhar três ou quatro coisas sobre mim. Eu sou, digamos, um engenheiro civil que há 10 anos atrás desistiu da sua profissão porque estava a sentir-se super infeliz. E vim à procura de mais sentido na minha vida. E isso aconteceu quando vivia na Bélgica, há 10 anos atrás. E onde eu conheci, precisamente, onde me foi dado a conhecer o livro da Comunicação Não Violenta e que me fez ter uma reflexão profunda sobre aquilo que eu fazia. Eu já estava a sentir isso, intuitivamente, em mim. Já sentia que não estava a ser honesto comigo, digamos assim. Mas este trabalho despertou-me a conhecer-me melhor. E, essencialmente, esta ferramenta tem a ver com isso. É uma ferramenta de desenvolvimento humano bastante rica. E que, desde então, eu aprendi. Partilho isto com outros grupos já há muitos anos. E ainda com entusiasmo, porque acredito mesmo que esta ferramenta tem potencial de mudança muito grande. Então, só para partilhar com vocês. A comunicação autêntica, nós chamamos de comunicação autêntica, porque, na verdade, ela é um conjunto de três ferramentas. Inicialmente, nós tínhamos só, digamos assim, criado este processo com o mindfulness. Possivelmente, muita gente já ouviu falar do mindfulness. Esta capacidade, nós temos de estar mais presentes a nós próprios, mais conscientes de nós próprios, com uma atitude de não julgamento, digamos assim, e a comunicação autêntica. E por isso é que chamávamos comunicação autêntica, porque juntava estes dois processos, que são, por si só, distintos. Mas nós, digamos que, achámos que eles se complementavam, e então juntámos os dois. Nos últimos dois anos, nós, com a observação dos grupos de várias milhares de pessoas que já atingimos, começámos a perceber que, às vezes, havia padrões e coisas que, por mais que eu pudesse refinar a minha comunicação, havia coisas que eram difíceis de explicar. E então começámos a adicionar uma outra componente, mais recentemente, que tem a ver com esta questão da consciência sistémica, ou, se quisermos, porque a comunicação tem muito a ver com escuta, de escuta sistémica. Já falarei um pouquinho mais sobre isso. Mas comunicação autêntica, digamos que é esta integração destas três ferramentas distintas. Agora, para ser muito... A minha abordagem costuma ser prática, eu gostava que nós experienciássemos alguns aspectos destas ferramentas pela nossa própria experiência. E é isso que eu gostava de agora, que sugeri que possamos fazer, que é... Eu gostava de vos guiar por uma pequena prática de Mindfulness, e depois desta prática, nós falaremos um pouco sobre o que é vindo da experiência de experimentarmos. Ok? Eu sei que muitas, possivelmente algumas pessoas já conhecem, mas... Eu também já conheço o Mindfulness há muitos anos, mas ele é sempre... Se nós praticarmos, ele é sempre... Traz-nos sempre benefícios e aprendizagens. Então, o que eu gostava de convidar, e até para nos convocarmos aqui a estarmos mais presentes, é que fizéssemos uma pequena prática. E, do lugar onde nós estamos, a ouvir, a ouvir, gostava que vocês fechassem os olhos, se sentissem confortáveis para isso, encontrassem uma posição confortável, e... Com os pés no chão, bem assentos no chão, começassem por sentir os pés no chão. Puxar os olhos, se quiserem fazê-lo. Ajustem a vossa posição. E comecem a notar algumas sensações do vosso corpo. Sensações físicas do nosso corpo. Calor, quente, frio... tensão, conforto... Tudo o que sejam sensações do corpo. Façam como se estivessem a escanear o vosso corpo. Passem por algumas partes do corpo e notem as sensações físicas do vosso corpo. Nas pernas, na barriga, nos ombros, na cara, no cabelo, nos membros superiores, inferiores, etc. Passem um pouco e observem, observem-se neste momento. e muitos talvez possam perceber muito rapidamente que levar atenção a nós próprios e manter a atenção, por exemplo, no corpo, numa sensação física, não é assim tão simples. mas observem isso e lentamente levem atenção à vossa respiração de forma gentil e comecem momento a momento a notar a vossa respiração a acontecer. Todos nós respiramos todos os dias, mas agora o que eu peço é que notem conscientemente e observem, sintam mesmo o ar a entrar e a sair pelo nariz e mantenham a vossa atenção nesse processo de inspiração e de expiração. E vão-se a perceber que muito julgamento vai aparecer, muitas ideias, pensamentos futuros, de passada, etc. Sempre que isso acontecer e aqui é uma das grandes digamos truques do Mindfulness deste processo é quando percebermos que existe esta distração ou este julgamento o que terei o que posso beneficiar aprendendo com a prática é notar isso sem julgamento. Portanto, aceito que aconteceu a distração, aceito que aconteceu o julgamento mas eu acolho isso e sem julgamento escolho novamente trazer a atenção para a respiração neste caso que era o meu objeto de atenção. então o processo é simples observar um objeto de atenção neste caso é a respiração a mente é macaca digamos assim e tende a pensar em outras coisas eu observo isso e isso é também fazer Mindfulness porque eu estou atento a isso eu consigo notar que isso aconteceu na minha experiência e depois escolher sem julgamento ancorar-me na respiração outra vez e quando eu faço este processo eu estou a praticar me para quando tenho situações difíceis na minha vida eu consigo ter este músculo mais bem trabalhado e aprender a ser gentil com a minha experiência com o meu dia-a-dia Ok vou terminar por aqui gentilmente podem abrir os olhos e partilhem só aí no chat como é que como é que se estão a sentir agora só uma ou duas palavras e se a Maria Maria não sei se estás aí se me puderes ajudar só a dar assim algum feedback quais são duas ou três palavras dessas Temos a Rita Ramos a dizer calma a Isabel também a dizer calma temos a Sandra a dizer tranquila a Ana César relaxar a Cátia Domingos leve Teresa Tifoli mais foco Beatriz Nabais presente Obrigado obrigado pelo feedback Maria então obrigado a todos que fizeram isso no chat portanto este exercício o Mindfulness no fundo eu vou pôr aqui este slide mas vou falar de forma improvisada o Mindfulness no fundo é um processo simples porque nós vimos que ele é simples na teoria mas não tão simples de praticar mas tem muito a ver com práticas nós estamos mais conectados connosco próprios com uma atitude de não julgamento lembram-se quando eu pedi para vocês se conectarem com a respiração e depois perceberam que notavam outra coisa e havia um pensamento havia um julgamento a atitude interior é que é importante aqui trabalhar é que a atitude a construir e a aprender é como é que eu consigo ter essa consciência sendo gentil comigo próprio e percebendo que não estou focado na respiração por exemplo e trazê-la com gentileza e depois focar na respiração e isto é apenas uma analogia para a minha vida como é que eu consigo uma experiência complicada observar a minha realidade e depois ter gentileza para mim o próprio e depois tentar-me focar na realidade de uma forma diferente então este é o músculo digamos assim que nós podemos aprender a treinar e digamos que isto também não tem nada a ver com esvaziar a mente e controlar a mente também porque o Mindsons é apenas estar presente àquilo que acontece momento a momento sem julgamento e não não é para alterarmos a nossa experiência também é para acolhermos como ela se apresenta sem julgamento e isto cria em nós uma forma mais gentil de lidarmos com a nossa realidade connosco próprios e com os outros então quais são as vantagens do Mindfulness duas vantagens pelo menos evidentes nós conseguimos nós conseguimos estar muito mais gratos para aquilo que temos porque conseguimos observar e estar atentos a um pôr do sol a um gesto do amigo às coisas mais pequeninas e conseguimos por isso mesmo obter mais felicidade há um estudo que diz que 47% do nosso tempo nós não estamos presentes o oposto de estarmos presentes só que praticamos Mindfulness é quando estamos em piloto automático penso que toda a gente sabe o que é que é é quando nós estamos a fazer coisas e estamos em piloto automático que também é bom às vezes quando conduzimos um carro há muitas coisas que nós fazemos em piloto automático e isso é ok tudo bem mas a questão é quando em 47% do nosso tempo há estudos que dizem que nós estamos em piloto automático ou seja metade da nossa vida nós não estamos presentes então Mindfulness tem tudo a ver com esta questão de nós resgatarmos o mais possível para a nossa vida estarmos presentes a fazer aquilo que estamos a fazer ok e também nos dá possibilidade de espaço interior para em situações difíceis eu poder escolher ter uma atitude diferente e poder fazer escolhas diferentes e isto muitas vezes está ligado à nossa comunicação se eu tiver menos em piloto automático eu consigo estar mais atento consigo se calhar escutar melhor consigo ver mais consigo estar mais atento aos pormenores e isso é fundamental na comunicação e por isso é que nós juntamos à comunicação não-violente que vamos ver aqui à frente a questão da presença porque a questão da presença é mesmo fundamental porque senão nós estamos a falar ou a comunicar de forma automática essa é que é a questão ok então e a segunda ferramenta que compõe a comunicação autêntica são aquelas três que vimos no início não sei se recordam tem a ver com a comunicação não-violenta propriamente dita foi esta ferramenta que me me deixou rendido e que a partir desse momento comecei a querer saber mais sobre isso esta ferramenta foi criada por uma pessoa que já faleceu há cerca de três anos o Marshall Rosenberg que criou este um processo que nós vamos que eu vou partilhar com vocês mais aqui à frente e ele era um judeu assim muito rapidamente a história dele era um judeu que teve muitas situações de violência quando era quando era mais novo portanto teve experiências de violência de bullying sofreu bastante com questões de violência e então começou a começou a interessar-se por por saber como é que nós conseguiríamos encontrar um processo de comunicação que não fosse violento porque ele assumia duas coisas que o ser humano por definição é um ser humano compassivo então porque que porque que há tanta violência no mundo não é e ele descobriu nós vamos ter tempo para falar muito sobre isso aqui mas o que ele descobriu é que a nossa linguagem muitas vezes é geradora de violência passiva nós estamos habituados a olhar para a violência ativa não é matar alguém não é quando vemos alguém matar alguém as guerras de bater uma chapada essas coisas todas mas nós não percebemos muitas vezes que a nossa própria linguagem está completamente impedida de violência passiva e essa violência passiva gera depois violência ativa digamos assim aquela que nós vemos com os olhos de forma mais clara ok então para para vos dar um pouco de de uma experiência e para que vocês sintam um pouquinho esta esta diferença de comunicação usando uma linguagem digamos assim violenta versus uma linguagem não violenta eu gostava de partilhar com vocês um exemplo e vou usar aqui dois duas duas e são são imais são dois animais que representam dois estilos de comunicação digamos assim o chacal que é este aqui que representam uma linguagem de desconexão ok uma linguagem mais violenta como eu disse há pouco que normalmente nós tendemos a usar mesmo não estando conscientes disso e eu vou dar um exemplo de como é que esse exemplo de o que é que isso é para vocês sentirem no vosso corpo e depois temos um outro tipo de linguagem que é sugerida pelo Marshall Rosenberg que é uma linguagem de conexão e vocês vão sentir que elas são distintamente diferentes então o que eu gostava que vocês imaginassem era o seguinte imaginem que são uma uma criança o João ou a Joana vamos pôr aqui nomes que estão a brincar no vosso quarto e entra o pai ou a mãe nesse quarto e interagem com essa criança usando uma linguagem então eu vou primeiramente usar esta linguagem que é representada pelo chacal depois vou na mesma situação usar a linguagem da girafa e depois vou-vos fazer umas perguntas ok então apenas escutem e sintam no corpo como é que regiriam como é que este tipo de comunicação impacta ou não a vocês ok então imaginem eu vou dizer então o seguinte então vocês estão no quarto a brincar imaginem ok e entra o pai e diz João deixa pensar que eu não tenho nada para fazer este quarto há um caos completo se não arruma já o quarto já não vai chegar com os teus amigos vá vai arrumar o quarto imediatamente agora ok eu queria que vocês pusessem-o no chat ou mesmo abrindo se quiserem abrir o som também puderem partilhar mas se quiserem-o no chat como é que se sentem nessa primeira situação ok que eu acabei de expressar escrevam-o no chat raiva inferior Joana obrigado Isabel raiva Ana humilhada a Cátia submissão agredida ok reparem todos nós todos vocês aqui e para quem nos está a ouvir reconhece que este tipo de linguagem cria este tipo de reações de submissão é agressiva não é mas também se formos honestos connosco próprios todos nós em algum momento usamos este tipo de linguagem não é? usamos este tipo de linguagem não é certo nem errado ok não queria que entendêssemos isto como uma coisa é certa ou outra coisa é não é isso que estamos aqui a falar a verdade é que culturalmente nós estamos habituados a falar desta maneira é normal nós fazemos generalizações é normal nós comparamos um com o outro é normal nós chantagearmos é normal manipular é isso isso acaba por ser praticamente normal quase que faz parte da nossa linguagem e nós não questionamos isso o que a comunicação não violenta traz é um questionamento profundo de que se calhar a nossa linguagem tem um nível de violência passiva que se nós a observarmos podemos ter a escolha de poder fazer de outra forma então o que o Marshall sugere é a linguagem da girafa ou a linguagem da conexão e eu gostava de poder usar o processo para vocês sentirem na mesma situação como é que eu usava este tipo de linguagem ok como é que eu poderia usar este tipo de linguagem então sintam também no vosso corpo vocês estão à mesma no vosso quarto entra o pai não é e vai ter outra linguagem veio por exemplo a um workshop e está está animado e confiante deixa-me lá experimentar deixa-me só experimentar também não perco nada deixa-me experimentar então imaginem este cenário João vejo livros debaixo da cama roupa ao pé da janela e peças de legos aqui ao pé da entrada da porta sinto-me cansado porque tenho necessidade de ordem será que podias arrumar o teu quarto João? ok sintam também esta linguagem no vosso corpo e partilhem no chat o que é que foi diferente o que é que se sentiram com este tipo de linguagem? ok sabendo que este tipo de linguagem estamos aqui a fazer um inciso simplificado ok comunicação tem sempre a escuta do outro lado também ok mas neste momento só para temos um exemplo para fazermos uma boa distinção vamos deixar isso claro que sim há a comunicação do outro lado há a escuta do João e vamos chegar a um acordo etc tudo bem mas só para percebemos as diferenças aqui a Joana conexão a Miriam respeito a Tereza compreensão a Ana partilha Rita Ramos tentar criar mais empatia tem escolha porque o pai perguntou ok portanto nós percebemos corporalmente não é? que a experiência do chacal de linguagem é uma e tem um certo efeito em nós e um certo resultado a experiência de usar uma linguagem de conexão é diferente não é? é claramente diferente ponho só aí no chat está a fazer ou não sentido isto? ponho sim ou não está a fazer sentido? e se a distinção é clara para vocês? conseguem entender esta distinção? várias pessoas dizer que sim obrigado é bem clara sim mas reparem não estou a dizer que esta é boa e agora esta é má e agora temos que fazer esta não não é isto as duas existem nós temos que saber integrar as duas nós temos que saber saber exatamente o que é que é uma linguagem de desconexão e quando é que o fazemos e que tipo de linguagem é que reflete isso para ter clareza de perceber que existe uma alternativa e eu posso transformar essa linguagem de chacal numa linguagem de girafa e isso é possível ok? isto para partilhar o seguinte eu vou partilhar agora aqui o ecrã novamente para vos dizer o seguinte queria queria vos mostrar aqui uma um slide aqui portanto o processo da comunicação autêntica tem até se calhar de uma forma mais fácil até vos vou fazer de outra maneira vou aqui partilhar um quadro ok então vamos vamos só vou só partilhar aqui com vocês o seguinte nós percebemos que na segunda situação podemos dizer o seguinte que é na primeira situação recordam-se que eu disse o pai vê isto aqui vê isto ali etc quando eu faço isso o que é que isso é? querem partilhar aí no chat o que é que isso seria? Maria se pudeste só dar-lhe feedback de uma ou duas pessoas o que está embebido nesta primeira parte da comunicação estamos aqui a guardar porque da comunicação que eu partilhei da girafa podemos dividir em três partes olha lá portanto eu disse na primeira parte vou recordar a primeira parte eu disse assim João vejo legos ao pé da porta livros em cima da cama não sei se foi exatamente isto e qualquer coisa ali no canto quando eu expresso isto para alguém temos aqui algumas respostas temos a Teresa a dizer a imposição a Dilina a dizer a acusação a acusação ok ok Isabela a dizer a observação quer por ordem sim observação o que não é verdade fiquei curioso quando ouvi exigência nesse caso porque reparem o que eu fiz apenas o que o pai fez neste caso foi apenas de forma factual tentar descrever o que estava a haver não é nada mais factual que dizer assim João vejo uma coisa é eu dizer o quarto está um caos é sempre a mesma coisa não é ou dizer vejo isto aqui vejo aquilo ali e a outra peça debaixo da cama quando eu faço isso eu estou a observar e quando faço observação ou faço linguagem do género vejo ou oiço por exemplo aquilo que estiver a observar é um facto ok aqui é um facto ok isto é a primeira parte da comunicação autêntica é eu tento ser o mais factual possível depois tem a outra parte que tem a ver com eu partilhei que sinto-me frustrado acho eu cansado não é lembra-se eu ter dito isso o que é que isso é numa palavra isso é o que na verdade que fase é que é isso da comunicação quando eu digo sinto-me isto sinto-me aquilo o que é que isto é temos aqui a Isabela Zerimoção a Ana Zerpartilha a Tereza também a dizer partilha a Tereza a dizer abertura exatamente emoções é os sentimentos é o partilhar como é que aquela situação do quarto me está a impactar a mim e eu expresso isso de forma autêntica porque se calhar estou a sentir mesmo isso se calhar estou a sentir frustrado se calhar estou-me a sentir cansado porque já limpei aquilo várias vezes o que seja então a linguagem que vem associada a isto é sinto-me por exemplo ok depois ainda mais eu ainda desenvolvi ainda disse porque tem necessidade de ordem isso é o que quem quiser ir pôr no set o que faz é que é essa também que faz parte da comunicação isso é o que quando eu digo preciso de ordem preciso de estrutura preciso o que é que isso é estão aqui a dizer a Tereza a clarificar a Isabel necessidades e a Beatriz justificação necessidade é necessidade exatamente obrigado pela pela vossa participação também aqui comunicação ou seja eu tento checar em mim por isso é que eu tenho que estar presente tenho que verificar em mim e dizer assim espera aí eu estou-me a sentir frustrada porquê? porque há aqui uma necessidade que para mim é importante há aqui algo que é importante para mim tem a ver com ordem tem a ver com organização ou tem a ver com o que seja e partilho isso para o meu filho partilho isso para a outra pessoa e tem clareza porque se eu tiver clareza isso em mim é só pôr para fora para a outra pessoa saber que isso é importante para mim então eu partilho a necessidade e por fim eu disse algo alguém se lembra o que é que eu disse? põe-me no chat alguém se lembra o que é que eu disse? eu terminei com uma pergunta podes então quer dizer a pergunta podes arrumar exatamente o que eu perguntei foi João podes arrumar o teu quarto por favor? e fiz a pergunta o que eu fiz aqui é a parte da ação do processo e há várias partes da ação pode ser um pedido foi o que eu fiz as soluções os consensos etc faz parte da quarta parte do processo portanto na comunicação autêntica nós temos sempre quatro fases temos uma fase em que em função daquilo que acontece eu tento transmitir aquilo que eu observei faço uma descrição aqui podemos pôr descrição se quiser aqui é uma descrição aqui em cima na observação depois tento partilhar aquilo que eu estou a sentir em relação a isso sinto nisto ou sinto nisto depois eu tento notar em mim próprio o que é que eu preciso que está atrás desse sentimento qual é a necessidade de estar satisfeita ou não satisfeita atrás daquele sentimento se for um sentimento de frustração se calhar há necessidades que não estão satisfeitas se for um sentimento de gratidão se calhar há necessidades que estão satisfeitas por exemplo gratidão sinto-me gratidão porque é que eu sinto gratidão porque tenho uma necessidade se calhar satisfeita de partilha na minha vida de compreensão na minha vida de comunidade na minha vida ok então esta ligação entre sentimento e necessidade é íntima e por isso é que nós temos que estar presentes à nossa experiência temos que estar conscientes daquilo que estamos a experienciar em nós porque o chacal o que faz é desresponsabiliza-se o que ele faz é a culpa é tua vai já arrumar o quarto não fui eu tu é que devias ter feito e não assume a responsabilidade ok então só para partilhar que os quatro passos são estes o processo da comunicação não violenta tem estes quatro passos ele é simples também na teoria na prática pode ser mais complicado porque é uma nova linguagem é como aprender inglês eu não aprendo inglês numa semana eu preciso de muito mais tempo porque isto é uma nova forma de pensar é uma nova forma de conectar comigo ter acesso à informação e saber expressar essa informação para fora ok então só para não vamos aprofundar aqui muito mais sobre isso mas só para dizer que o que nós agora vamos fazer é um pequeno exercício em que vamos ter um bocadinho mais clareza o que é que é esta coisa de observar parece simples vamos ver então digam só está a fazer sentido aí no chat ponham só sim ou não se está a fazer sentido temos aqui várias respostas é que sim ok obrigado então eu queria partilhar agora um exercício com vocês estava só aqui a ver o tempo ok sim senhor vamos fazer aqui um exercício vamos fazer se calhar de forma coletiva que é um exercício de observação e que eu vou pedir a vocês que estão aqui no zoom e quem estiver aí na live também pode fazê-lo no seu caderno se quiser pôr-se a fazer esse exercício que é o seguinte vou partilhar aqui várias imagens para vocês e vou-vos fazer uma pergunta ok vou fazer aqui a pergunta então é esta imagem Maria se alguém decide eu digo não só sim ou não só para ter a certeza que está a ser passada pronto basta alguma deixa de lado conseguimos ver tudo perfeito então eu vou fazer uma pergunta muito simples e gostava que vocês partilhassem aí no chat o que é que observam nesta imagem escrevam no chat a Tereza diz zanga zanga a Isabel diz estão zangados estão zangados Beatriz discussão discussão a Ana diz birra a Cátia diz crianças zangadas violinda diz zanga a Joana diz comunicação violenta e a Tereza diz conflito ok obrigado zanga conflito e esta e esta imagem o que é que vem aqui de novo partilhem no chat o que é que vocês observam aqui o que é que observam nesta imagem esta é a pergunta novamente o Hans diz cansaço e frustração a Rita diz frustração a Tereza diz cansaço a Sandra diz cansaço e desanimo a Ana diz jovem sentado numa sala com a cabeça nos braços a Cátia diz cansaço a Diolina diz abatimento e a Ana C diz adormeceu na aula ok obrigado e nesta o que é que observam nesta imagem ponha no chat também Diolinda diz fiz a geneira a Sandra diz frustração Cátia diz arrependimento o Hans diz terror Miriam diz preocupação a Tereza diz surpresa a Ana o homem com as mãos atrás da cabeça a Beatriz fiz porcaria Isabel o homem com as mãos na cabeça e por fim só vou partilhar mais esta o que é que vem nesta imagem Diolinda diz pobreza a Cátia pedido de ajuda a Beatriz também diz pobreza Isabel mulher a pedir Ana a ser tristeza a Rita desespero a Sandra pedido de ajuda e a Ana diz idosa sentada no chão com uma mão estímida e a Tereza diz vulnerabilidade ok ok agora se observarem eu tinha feito a pergunta o que é que observam na imagem e basicamente o que eu ouvi das partilhas não é certo nem errado foram interpretações se quisermos foram julgamentos sobre reparem observação tende a ser factual quando eu observo uma coisa eu não posso observar uma coisa e a outra pessoa que observa a mesma coisa dizer coisas diferentes então isso não é observação não é? então observação nós se calhar temos alguma dificuldade em observar porque nós estamos habituados a interpretar o mundo não é? por exemplo voltando a esta imagem isto é violência ok é uma interpretação porque se calhar pode ser um teatro não é? não sabemos mas o que sabemos é que se formos factuais nós chegamos a um acordo sobre esta imagem se eu disser por exemplo que vejo duas crianças com uma com uma t-shirt verde outra com uma t-shirt vermelho ou o que seja vejo duas orelhas de um dos lados a boca está apertada os olhos estão abertos já é observação agora não é simples porque nós estamos muito automatizados a interpretar tudo e tudo e tudo de uma forma rápida e muitas vezes porque é que isto pode bloquear a nossa comunicação porque se nós interpretarmos reparem aqui o exemplo do João se eu chego lá e digo este quarto há um caos não é? eu julguei se eu julguei não fiz a observação não disse vejo isto aqui vejo isto ali e isso uma ou outra tem grandes grandes diferenças na minha qualidade de comunicação obviamente porque se eu for se eu vou neutro e observo a situação a tendência é eu não receber resistência do outro lado a tendência é eu não receber se calhar há um outro julgamento do outro lado ok? portanto se nós aprendermos a observar as coisas como elas são e tentarmos ser factuais no agora temos muito mais probabilidades de conseguir gerar a conexão que queremos e o entendimento que queremos com as outras pessoas simplesmente porque com o exemplo que vimos há pouco se eu entrar logo a matar eu vou criar resistência do outro lado porque eu comecei logo a julgar logo na primeira fase e o primeiro passo tinha a ver com a observação por exemplo ok? está a fazer sentido aí no chat digam sim ou não estão a dizer que sim e a Joana também há um bocado disse por isso eu não comentei em relação às outras pessoas que comentaram a Teresa diz muito útil esta clarificação entre a observação e a tendência para interpretar exatamente estas distinções eu gosto de usar essa palavra são muito importantes na prática da comunicação autêntica não quer dizer que a gente vai deixar de interpretar ou de julgar não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é sempre que eu me começo a apanhar nisso e perceber assim ah espera aí aqui a minha tendência é dizer por exemplo pobreza ok mas se eu observar o que é que eu estou mesmo a observar é o outro exercício eu perguntava aí no chat agora refletido um pouco sobre isto o que é que é mesmo a observação desta imagem coloque aí no chat o que é que eu observo mesmo o que é que é uma descrição factual daquilo que vejo neste momento nesta imagem por exemplo vamos aqui a aguardar coloquem só aí no chat temos Isabel Ramos a dizer pessoa com a mão estendida a pedir Ana a dizer senhora sentada no chão a Dio Linda a dizer mulher sentada no chão descalça com a mão estendida Teresa a dizer mulher anciã de rosto talvez asiático sentada na rua a pedir e a Beatriz senhora idosa sentada descalça com a mão estendida a Joana diz a senhora sentada no chão rodeada de lixo pessoas ao ela está escrito ao fundo Cátia diz a senhora está sentada no chão com um copo e a mão estendida Obrigado Maria reparem a diferença de eu em interagir no mundo nos meus relacionamentos a olhar para o mundo a relacionar-me com ele percebam a diferença que só usando o primeiro passo da comunicação autêntica só este passo já tem muito pode-me dar muito valor porque se eu entro para uma reunião e tenho este mindset de estar a observar e tentar ser descritivo e factual tenho um resultado e tenho uma reação do outro lado em função disso não é? se eu vou logo em piloto automático eu não estou a dizer que isto nós fazemos isto de propósito claro que não fazemos se eu fizer isto se eu estiver habituado a fazer isto se eu estiver nem pouco estou pouco consciente a interpretar e às vezes eu posso pensar para mim mas porquê aquela pessoa ficou chateada comigo? pois porque se calhar eu não fui factual se calhar eu não conseguia observar aquela situação de forma neutra e então se calhar a pessoa sentiu isso e se calhar a pessoa reagiu daquela maneira porque se calhar sentiu isso ok? portanto esta subtileza era um dos aspectos há muitos outros aspectos da comunicação autêntica da comunicação não violenta que nós podíamos ir perceber distinções ou por exemplo no segundo passo dos sentimentos também há várias distinções do que é que é realmente um sentimento como é que temos acesso a eles etc a parte das necessidades também como é que acedemos às necessidades que têm a ver com a consciência dos nossos sentimentos nós podemos ter acesso a essas necessidades porque tudo isso na nossa comunicação nós conseguimos ter muito mais clareza na nossa expressão conseguimos escutar de outra maneira também as pessoas e muda porque o que aconteceu comigo na minha experiência foi tendo este este processo mais claro em mim e eu não sou perfeito eu não sou nem sempre nem sempre sou girafa não também estou a aprender também estou a a praticar também estou a a transformar o meu chacal na girafa etc isto é um processo que demora tempo mas o importante é perceber que podemos ter um novo olhar para a nossa experiência para os nossos relacionamentos se nós mudamos a forma como nós usamos a nossa linguagem ainda a observação tem essa nuance tem essa distinção que faz uma grande diferença e a observação por si só tem um poder enorme porque a intenção se a minha intenção é só observar é uma coisa o resultado é um se a minha intenção já está a querer ter razão ou a querer interpretar ou a querer ficar em cima ou a querer ganhar já vou influenciar claramente aquela situação como o filho como o marido a mulher o trabalho em casa o que seja ok ok então queria só se calhar dar a palavra a uma ou duas pessoas se tem alguma pergunta até agora obviamente isto tinha muito mais coisas para partilhar mas se tiverem alguma questão tínhamos aqui três minutinhos para ouvir uma ou duas pessoas e para isso bastava abrir o som não sei se queria confirmar Maria bastava as pessoas abrem o som e conseguem sim sim em princípio elas têm todas ok portanto quem quiser tiver assim alguma questão sobre esta parte aqui estou aberto para depois para passarmos ainda pouco temos aqui a Isabel Isabel pode falar Alain sim Isabel força força diga-te esta última imagem que eu identifico eu escrevi a frase a mulher está sentada no chão com mão estendida a pedir quer dizer o pedir já é uma interpretação não é? ela está com mão estendida para receber algo provavelmente isso é uma história que tu contas se eu fizesse é outra história entende? é isso? quanto mais máquina máquina de filmar fomos nós não somos máquinas não estou a dizer que temos que ser máquinas mas quanto mais a máquina de filmar quando filma uma situação uma imagem não interpreta pois não capta aqui o que é não é? se é uma senhora com mão assim é assim a máquina de filmar não vai dizer é uma senhora com mão estendida e está a pedir dois euros não não é? obrigado ok obrigado Isabel mais alguém antes de passarmos para a frente sim também tinha uma questão temos aqui a Sandra agora no fim fiquei um pouco baralhada porque no início eu tinha percebido que nem um nem outro são bons nem o chacal nem a girafa e agora devemos escolher a girafa ou se escolhermos o chacal é de forma consciente ou seja se acharmos que devemos ser agressivos temos que o ser de forma consciente não então o que eu quis dizer se fui mal interpretado corrijo aqui então o que eu quis dizer é que este não é este não é melhor do que este porque os dois existem em nós na verdade os dois existem em nós portanto não há um melhor do que o outro senão isto era um processo dual isto não é um processo dual há uma consciência com este processo da comunicação não violenta tem muito mais nuances do que isto estamos aqui a partilhar estou apenas a fazer uma pequena introdução a questão é que muitas vezes eu tendo mais consciência disto posso saber usando a linguagem transformar nisto e isso ser um benefício para a minha vida ok agora o que não é bom e até é violento para mim próprio nesse sentido que desconecta-me é tender-se sempre a ser assim ah eu sou sempre girafa não não é verdade não é verdade ok a verdade é ok eu sou estou estou aprendiz estou numa cultura que fazemos isto e nós percebemos que estamos numa cultura que nós fazemos isto conscientes ou não mas com este processo de nós podemos sair daí se quisermos agora não é imediato obviamente que não é uma transformação é um processo contínuo de aprendizagem de autoconhecimento este processo tem tudo a ver com autoconhecimento é eu perceber ok eu estou a usar esta linguagem violenta como é que eu transformo numa linguagem que conecta numa linguagem de ligação e posso fazê-lo tenho um conflito com o meu filho corro mal de manhã mas de noite eu posso usar o processo para falar sobre aquilo e dizer o que estou mesmo a sentir e o que estou a precisar para ele e ouvi-lo também por exemplo sim Isabel eu penso que se o Alain disser que a girafa é melhor que a outra já está a julgar não é? claro não é isso e não é isso claro que não é nenhuma melhor do que a outra é não julgar claro não é nenhuma melhor do que a outra refiro novamente as duas existem dentro de nós agora claro que se nós quisermos se este processo nos faz sentido se nos começa a fazer sentido e nós queremos começar a integrá-lo podemos trazer mais e mais isto para a nossa vida sim tem sido a minha experiência e tenho estou feliz com isso porque tenho muito mais oportunidade de desconectar com as pessoas mesmo quando às vezes não consigo conectar mas sei como fazer tenho outras formas de o fazer porque não me tenho mais cuidado aquilo que julgo e aquilo que magoa aquilo que desconecta e estou muito mais sensível e muito mais atento a isso e mais do que isso estou muito mais consciente daquilo que sinto e preciso e sei comunicar isso com muito mais clareza porque o chacal não tem consciência dos seus sentimentos e necessidades ele está habituado a julgar isto eu sou o mundo isto eu sou o mundo e não estou a dizer que é mau claro que não nós para transitarmos para um mundo onde possamos ter mais conexão temos de ter o outro lado porque senão nós não conseguimos transitar portanto é uma transformação é um processo simplesmente isso ok? então vou partilhar aqui mais outra coisa para vocês passando aqui um pouquinho para outra ferramenta que lembram-se que no início partilhei a outra que tinha a ver com a consciência sistémica é um pouquinho aí que eu vou partilhar com vocês agora a outra tem a ver com a consciência sistémica que isto é mais a minha companheira a Sophie que é a minha companheira faz parte deste projeto Oxilante também que nós ao longo do tempo começamos a perceber que havia padrões de comunicação por mais fantástico que eu fosse a aplicar isto havia coisas e havia pessoas e havia relacionamentos que era mais difícil e penso toda a gente já teve essa experiência é pá com a minha mãe é fácil mas com o meu pai ou com o meu filho tudo bem mas com a minha filha não é? todos tivemos essa experiência que com algumas pessoas é mais difícil então de forma assim para ser mais fácil para facilitar um pouquinho o entendimento em relação a isto quantos sabemos sobre o software do nosso computador do nosso telemóvel não é? se calhar sabemos pouco não é? talvez só usamos tipo 10% do seu potencial não é? às vezes temos grandes telemóveis e só usamos 10% não é? portanto esta coisa não é? há um grande potencial mas se calhar nós só usamos uma pequena percentagem com o nosso software nós também temos um software não é? temos uma forma de ver o mundo e de relacionar com ele temos crenças temos estas coisas todas a operar dentro de nós nós no fundo é a mesma coisa nós não somos máquinas mas também temos este software cá dentro então nós na verdade temos imensos programas inconscientes que estão aqui a funcionar dentro medos crenças que estão a atuar dentro de nós que nos impedem de nós atingirmos o nosso potencial maior nós fungimos de uma forma até a própria linguagem nos limita em relação a isso muitas vezes porque nós ficamos aquém daquilo que é possível em termos de linguagem e aquilo que é possível em termos de conexão por exemplo entre as pessoas portanto só para fazer esta analogia e as constelações familiares começaram a surgir no nosso trabalho só nos últimos dois anos porque nós começámos a ver em vários workshops com grupos que fazíamos muitas vezes em role plays nós fazíamos muito role plays com casos reais em que integramos este processo e o vivenciamos na prática e começámos a ver às vezes que os role plays havia padrões havia coisas que transcendem um pouco a forma até de comunicação que nós possamos ter são coisas muito vincadas em nós estão muito dentro de nós que é difícil nós estarmos consciente delas e o Bert Hellinger que foi o portanto ele também já faleceu ele criou este modelo das constelações familiares é no fundo para fazer uma escuta sistémica dos nossos relacionamentos e obter clareza em vários níveis portanto nós podemos aí perceber aquele exemplo que eu dava com a minha mãe é fácil mas com o meu pai não é começamos a perceber e a escutar o que é que tem atrás das nossas raízes que nos fazem ser o que somos hoje até ao nível dos talentos às vezes há sofrimentos familiares que nós não entendemos muito bem porquê então começa a haver uma compreensão mais sistémica ao nível da comunicação não violenta é mais interpessoal não é? eu e o outro o tu não é? eu e o tu o tu ouvir etc aqui é ter uma visão mais de mapa é uma visão mais sistémica é um o A e o B em relação ao C como é que é em relação ao D por exemplo se for esse o A se for o A minha mãe meu pai meu filho é haver esse relacionamento mais visto de cima e temos percebido que ele dá muita informação e melhora muito a forma como nós comunicamos porque muitas vezes nós temos conflitos porque são coisas que já vêm de trás eu só vou-vos dar aqui por exemplo dois exemplos que isso fica mais claro para vocês pessoais meus um em relação por exemplo com o dinheiro eu percebia que tinha uma relação estranha com o dinheiro ok e com constelações familiares com essas dinâmicas que se faz porque tem grupo portanto depois quem quiser mais no fim eu posso explicar um pouco mais sobre isso eu percebi que em termos da minha família tinha havido muito conflito de heranças no passado já de gerações de um avô e com as constelações familiares percebe-se que hoje nós podemos ter essas heranças genéticas mesmo de coisas do passado e isso implica a forma como eu interajo com o mundo no agora em relação por exemplo a este caso do dinheiro se eu dar o exemplo deste caso do dinheiro podemos falar de qualquer tema ok só para vos dar esse exemplo portanto eu quando compreendi que havia conflito de heranças do passado e percebi que isso estava a ser transportado para mim no meu software digamos assim eu agia de uma certa forma e quando eu começo a viver isto eu posso escolher depois fazer isso de forma diferente no meu dia a dia ok vou dar outro exemplo da relação por exemplo com o meu filho só para ficar mais claro eu compreendi que a relação com o meu filho por exemplo a relação com a minha filha é mais fácil do que a relação com o meu filho ponham aí no chat se têm ou não esta experiência às vezes é mais fácil com um e com o outro fazem a mesma coisa e é difícil ponham aí no chat sim ou não se têm essa experiência Maria se puder só dar feedback de duas ou três pessoas por favor temos o Hans a dizer que sim exatamente todos temos essa experiência não é? Dioninda também Isabel também diz que sim ok então o que é que eu compreendi com esta escuta mais sistémica ok compreendi que eu tinha eu até tenho uma relação mais ou menos eu pensava eu que tinha uma relação boa com o meu pai e com a minha mãe conscientemente nós pensamos às vezes as coisas estão bem no inconsciente no software muitas coisas estão a ocorrer que nós não temos consciência então com constanções familiares com algumas sessões que fiz eu percebi que tinha muitas coisas por resolver em relação à relação do meu pai entre eu e o meu pai e agora o que é que isto tem a ver vocês podem perguntar mas o que é que tem a ver o meu pai com o meu filho tem tudo a ver porque se eu estou mal resolvido com coisas detrás e nós sabemos que nós somos o somatório daquilo que vem detrás tivemos uma abordagem mais holística perante a vida nós vemos que isso é verdade nós somos um somatório até em termos de humanidade nós somos um somatório daquilo que vem detrás acho que é fácil nós entendermos isto eu percebi que eu tinha que ir resolver e curar ali coisas com a relação do meu pai que não estavam resolvidas quando era mais pequeno que estavam a influenciar a relação com o meu filho e agora é que isto começa a ligar com a comunicação às vezes o que nós começamos a perceber que até um processo fantástico com uma comunicação autêntica ou que não violenta às vezes pode não ser o suficiente porque estas relações nos estão a pôr à prova para nós irmos trabalhar outras coisas para expandirmos e aprofundarmos estes relacionamentos humanos enquanto a nossa experiência é aqui então eu percebi que quando trabalhei isso com o meu pai a relação com o meu filho melhorou imenso e eu já considerava que era uma boa relação porque já usava a comunicação autêntica quando nós tínhamos os nossos desafios etc, etc mas depois de ter esta escuta sistémica e ter esta compreensão mais alargada eu percebi tive uma outra forma de ver aquela pessoa e acabou por muitas vezes tem a ver com este trabalho de eu ter menos julgamento perante aquela pessoa porque eu começo a ver eu começo a entender aquela pessoa numa dimensão diferente que não é só aquela minha conflito do dia a dia começo a perceber que isto está ligado com a relação do meu pai e que por isso se eu não recebi tanto o meu pai então se calhar não consigo dar tanto ao meu filho então isto está tudo a fazer sentido então por isso é que nós chamamos comunicação autêntica porque trabalhamos estas níveis todos a presença a capacidade de estarmos conectados connosco a comunicação não violenta que nós abordamos aqui uma parte 10% ainda daquilo que existe neste processo e depois toda esta dimensão sistémica de ver o todo se quisermos é de ver perceber a nossa família como um todo trabalhar os nossos relacionamentos e tentar aprofundá-los da melhor forma possível ok e eu gostava depois antes de fazermos este discípio gostava só perguntar aí nos chats se 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 esta esta primeira ideia sistémica se pudéssemos só ouvir uma ou duas pessoas sim ou não se 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 diz a bela dizer que sim o Hans a Ana e a Trina também dizer que sim ok ok a constelação sistémica tem muito a ver com o trabalho de cura de cura no sentido dos nossos relacionamentos e às vezes curar uma ferida que nós temos do passado por exemplo e porquê que às vezes estamos aqui a falar de cura porque muitas vezes os nossos relacionamentos só nos estão a mostrar aquilo que nós temos de curar basicamente essa é a verdade porque senão nós não estávamos naqueles relacionamentos agora tendo este mindset de olhar para os nossos relacionamentos e dizer que ok o que é que eu tenho de ver em mim que precisa de ser mais esclarecido dentro de mim se vimos os nossos relacionamentos desta forma e se quisermos de facto olhar para eles é esse o convite que eles nos estão a fazer o nosso filho a nossa mulher a nossa mãe o nosso avô é esse o convite que eles estão a fazer portanto e às vezes curar não significa que a cura não significa que a ferida nunca existiu significa que ela já não controla a nossa vida não é? porque se eu vir com clareza alguma coisa sobre por exemplo o meu pai e a relação do meu pai se eu ouvir isso com clareza e ter a coragem de perceber essa parte e curar essa parte precisa ser mais vista a questão é que eu já não vou o meu filho já não precisa de levar com essa carga não é? porque eu já tratei disso eu já me responsabilizei por isso com relação com o meu pai por exemplo então eu não preciso a não ser que seja consciente o que eu quero fazer mas de forma inconsciente eu já não preciso esta coisa de já não controlar a minha vida quer dizer que eu já não vou estar ou parar naquele software a ter aquele padrão porque eu já o vi eu já o vi e já dá consciente então ela já não controla porque muitas vezes como há pouco disse muitas destas coisas são inconscientes nós temos estas formas de ser e nós não estamos conscientes delas é só os 10% ok e para nós estamos no nosso potencial estamos a ver o máximo possível disto porque estamos mais conscientes para os nossos relacionamentos e podemos expandi-los a outras experiências digamos assim Olá temos aqui duas questões da Sandra posso ler? Sim Essa cura tem apenas a ver connosco não com outra pessoa certo? E depois tem a seguir outra questão a pessoa até já pode ter morrido e podemos de qualquer forma tentar curar essa ferida? Sim podemos fazer isso o trabalho que nós fazemos nós queremos fazer o trabalho para nós não podemos fazer este trabalho e dizer deixa-me ver o trabalho para a outra pessoa o problema não é meu o que é fazer agora o trabalho do meu filho ele é que é o problema não, não nós temos que assumir a responsabilidade e dizer assim o que é que é preciso ser visto em termos sistémicos que me ajuda a melhorar o relacionamento com o meu filho por exemplo ok e sim alguém que já faleceu é possível é possível fazer isto este é um trabalho que não sou eu que faço é a sua filha minha companheira mas nós integramos isto nos nossos programas e na forma como nós apresentamos isto às pessoas ok obrigado pelas questões o tempo passa muito rápido ponham só aí no chat de 1 a 5 se está a ser útil para vocês ou não 1 muito mal sejam sinceros 5 está a ser útil é muito útil portanto ou entre médio só para ter uma noção também a Ana diz que 5 Joana 5 Sandra 5 Rita 5 Teresa 5 Numeira 5 Isabel 4 e eu ainda 5 ok obrigado pelo feedback também eu como estou aqui no PowerPoint normalmente não gosto de fazer isto no PowerPoint perco um bocado a conexão com as pessoas e eu privilegio isto mas achei que isto era assim uma forma mais fácil de apresentar e trazendo a parte visual também não sendo só a voz obrigado pelo feedback fico feliz que tenha sido claro e isso era importante eu perceber isso pronto basicamente é mais ou menos isto que eu tinha para partilhar só partilhar que quem quiser quem quiser embarcar numa jornada de autoconhecimento através quem é que quer põe aí no chat se querem ou não embarcar tenho aqui digamos uma uma proposta para quem quiser a Ana diz que sim saber mais sobre isto digamos assim apenas um convite a Cátia também diz que sim a Sandra diz que sim a Joana diz eu já estou nesta jornada a Chana diz que sim a Tereza vivemos tempos exigentes quanto à comunicação sim sem dúvida sem dúvida e eu eu partilhava no início eu achava que até comunicava mas com este processo de comunicação não violenta foi muito revelador porque há muitas dimensões inconscientes que nós não estamos a ter clareza e por isso é que muitas vezes temos os resultados ah mas porquê que tem aquele conflito ah porquê porque nós estamos a fazer daquela forma que estamos habituados e não estamos a ter a clareza de fazer de outra maneira e depois é claro a ter outros resultados também vou passar aqui então nós tínhamos aqui uma proposta para quem esteve neste evento concretamente e quem está a ver em live uma oportunidade de quem quiser aprofundar mais sobre este tema obviamente que isto é muito limitado eu tentei fazer o máximo mas é limitado em duas horas aprofundarmos as coisas mas para quem tiver interesse nós temos um workshop que vai decorrer dia 21 de novembro de seis horas e que se tiverem se tiverem interesse podem podem inscrever-se e para saberem mais sobre isto ou nós vamos ao detalhe neste processo e praticamos também as minhas formações são sempre vivenciais práticas experienciais para nós incorporarmos estes conceitos e não serem só mentais obviamente e portanto só 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 partilhar aqui como é que vocês podem vocês podem ter acesso a isso vou partilhar aqui também na tela vou abrir aqui também para vocês verem temos aqui a Sandra ela a perguntar se tem informação para crianças adolescentes nós trabalhamos com os adultos normalmente mas para adolescentes também também temos formação desde que estejam com alguma idade que possam compreender sei lá mais de 14 anos já já fazemos isso várias vezes e temos feito sim é possível mas nós costumamos sempre dizer que o maior trabalho está no adulto porque às vezes temos a tendência dizer a relação com uma vida é difícil ele é que tem que não nós temos que perceber que 50% é nosso 50% é do outro lado não é sempre saindo de um lado ou do outro mas a verdade é que nós como adultos temos que perceber que nós temos muita coisa a trabalhar e muita gente e eu sinto que me trabalho e acho que ainda tenho que trabalhar muito mais acho que é um é um working progress como se costuma dizer é algo que vamos aprendendo vamos ter mais clareza vamos refinando e é sempre um processo evolutivo digamos assim eu vou partilhar depois no chat o link mas para quem tem interesse vocês vão vêm para este link onde vão encontrar aqui um pouco mais a descrição está aqui o horário vai ser ao vivo comigo portanto é ao vivo mesmo não é uma coisa gravada portanto não enviando zoom tem aqui a descrição agora não vos vou amassar com isto mas quem tiver interesse vem aqui ver e o que eu queria só distinguir hoje para quem veio está neste evento agora porque nós ainda não abrimos isto ao público estamos a dar essa oportunidade só para quem está no mundo está no festival do mundo desta digamos esta facilidade e estes bónus e um acesso com muito mais valor a um preço mais baixo em que nós vamos oferecer para as primeiras cinco pessoas a oferta de uma sessão individual de constelações sistémicas familiares feitas pela SOFI 90 minutos ok que tem este valor mas este não é o valor que vocês vão pagar já vou já vou partilhar isso e depois tem um segundo bónus para as primeiras 20 pessoas que têm três horas de uma sessão prática para além do workshop de seis horas uma sessão prática a agendar depois uma semana depois mais ou menos de três horas para tirar dúvidas e ser uma sessão prática para expandir ainda mais o tempo de aplicação destes conceitos passado algum tempo e depois vocês trazerem os vossos contextos os vossos casos e nós trabalharmos isso três horas ao vivo também comigo isto é válido até dia 18 até domingo até às 23h59 a um preço mesmo muito baixo normalmente é na ordem dos 170 portanto estes dois bónus para as primeiras cinco pessoas 59 euros as primeiras 20 sem o primeiro bónus só que o segundo bónus 59 euros também mas já não tem o primeiro bónus e depois após esta data passamos para este valor de 75 euros mas já não tem o bónus nem o bónus 1 nem o bónus 2 é a mesma coisa exclusiva para vocês até como um gesto de dar mesmo de doar e também para e agradecer também o convite da Um Mundo então é uma espécie de acesso privilegiado para quem esteve e obrigado por estarem até aqui até ao fim e depois eu vou partilhar este link portanto aqui no chat já já dê-me só um minutinho que eu partilho isso aí no chat e até podem ver também aqui mas eu vou partilhar também aqui no chat para terem acesso e se quiserem mesmo é de facto uma oportunidade se quiserem aproveitar esta oportunidade estão são livres de o fazer para isso só agora tenho estou disponível para questões que possam ter etc estou disponível aqui há algum tempo estes 10 minutos para perguntas que queiram fazer ou da proposta que falei agora ou outra questão qualquer estou ter todo o gosto em poder responder às questões que quiserem podem abrir a voz ou pelo chat de uma forma que compreenderem melhor para vocês estou disponível para isso muito obrigado ao Mundo muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes e estou mesmo agora aberto para perguntas muito obrigado temos aqui a Teresa que acho que gostaria de dizer aqui qualquer coisa Alain posso Olá boa tarde obrigada ao Festival do Mundo e ao Alain por esta partilha eu escrevi aqui gostei muito da citação do Cris Namurta que apareceu aí do site do Alain sobre a observação e para mim está a ficar muito claro eu também conheço minimamente a comunicação não violenta mas sinto que parece que tenho de sempre voltar atrás tenho de ir lá buscar o básico recomeçar recomeçar tem muitas nuances aquilo que eu estava a dizer há muitas nuances às vezes pensamos eu costumo dizer ler o livro é uma coisa ir a um workshop praticar praticar a outra eu sinto que leva tempo ou eu estou a levar tempo os nossos ritmos normal a me apropriar digamos da técnica porque é uma técnica como todas eu gosto de dizer uma consciência uma consciência uma consciência é um instrumento pois exato exato mas eu sinto que nós também ouvimos falar muito da escuta não é? também é algo a praticar a ter consciente essa escuta mas parece-me que muitos desentendimentos ou muitos desencontros na comunicação vem desse primeiro momento a observação inclusive inclusive o que nós todos estamos a viver na comunicação digital a rapidez da comunicação nos grupos whatsapp nos grupos telegram no facebook se a gente responde logo ou não e eu sinto que muitas vezes tento fazer essa pausa a presença e de deixar que aquela informação também encaixe aqui de outra maneira mas a minha a minha questão é esta para o Alain eu sei que não há uma resposta pronta isto tem a ver com a prática com tanta outra coisa na vida mas se ocorre o Alain sim algum conselho alguma coisa que é como como é que nós podemos melhorar este momento de observação na comunicação diária face to face que é o mais intenso e também na comunicação digital eu diria que dar tempo não responder logo não ser a reação mas eu acho que isso não está a ser suficiente portanto há qualquer coisa aqui um shift interno que no meu caso eu acho que está está a levar tempo mesmo tendo consciência de há qualquer coisa que falha de facto nesta coisa da observação exercitar a observação como um facto porque a gente tem sempre a parte emocional muito envolvida nisto pronto mas eu acho que é prático mas eu queria muito ouvir se fizesse sentido para si ouvir um bocadinho mais sobre esta observação como é que como é que a gente pode melhorar isto como é que podemos aprofundar este primeiro passo que eu acho que é tão necessário sim sim obrigado obrigado pela pergunta na observação basicamente nós não temos que fazer nada quase nada no sentido daquilo que estamos habituados a fazer porque nós a tendência é muito rapidamente enquanto chacal é defesa atacar não é estamos muito mecanizados a fazer isso piloto automático vai logo apodera-se de nós digamos assim observar para mim tem muito a ver com desacelerar é não levar aquilo pessoalmente ok o que é que está a acontecer está esta pessoa recebeu um e-mail desta pessoa tem aqui coisas que eu não gosto por exemplo estavam a falar desse exemplo tudo bem e aproveitar e treinar a observação é só mesmo treinando quer dizer não há outra coisa tem muito a ver com esta componente quando estou mais desacelerado e mais presente consigo notar e consigo fazer a observação porque se não já está já faço outra coisa aquele exemplo que fizemos já estou a fazer outra coisa portanto tem muito a ver com com esse desacelerar por um lado com essa cultivação que nós podemos treinar com o Mindfulness e com outras práticas quer dizer eu falei do Mindfulness o que está aqui por trás é a presença praticar a presença pode ser na natureza pode ser com várias coisas depois a questão da observação é mesmo treinar por exemplo com aquelas imagens que eu dei peraí eu estou a querer já estou a dizer que é pobreza ok pronto o que é que é mesmo o que é que é mesmo e esta imagem da câmara de filmar eu acho que ajuda muito se eu fosse uma câmara de filmar isto ajuda muito se eu fosse uma câmara de filmar tinha esta história toda ou tinha que fazer aqui uma limpeza e vou ser mais não é mais concreto não é é parar é parar e e e confiar também que na observação está um poder enorme do nosso lado não no poder sobre a outra pessoa mas um poder como presença pessoal só observar não é porque a observação acontece em vários níveis acontece em mim próprio a auto-observação não é isso é uma dimensão e depois há a observação do meu exterior daquilo que eu vejo e como é que eu transformo aquilo que eu vejo escrito numa observação não é isso ajuda muito e depois não falamos aqui muito da outra parte mas se eu conectar com o meu sentimento em relação ao e-mail que eu não gosto de ver e validar e acolher esse imagino recebe uma coisa do seu chefe e ele está de facto a usar ali uma linguagem que não é nada adequada e você sabe que não é não é pode até ter um sentimento qualquer em relação a isso não é não é portanto é conectar com esse sentimento ok sinto-me triste pode ser se calhar antes até sinto-me raiva pronto sinto-me com raiva tudo bem aqui na comunicação autêntica sentir raiva ou sentir gratidão são todos sentimentos são todos bem-vindos há um leque enorme nós acolhemos todos sem julgamento sem julgamento sinto raiva eu posso ter raiva não há problema porquê? porque eu posso porque isto está tudo relacionado Tereza porque se eu tirar um pouco de tempo para sentir mesmo que está a acontecer entre mim sem julgamento apoderar-me a incorporar esse sentimento em mim não é que eu fico contaminado com isso não tenho que ter receio eu estou a ter aquilo eu tenho a minha experiência ok sinto-me raiva tudo bem estou a sentir no corpo estou aqui tal o que é que está aqui tudo bem ok o que está lá por trás para mim? qual é a necessidade que para mim é importante? qual é a necessidade não satisfeita? eu tenho necessidade de respeito ok mas repara eu só encontrei esta pérola este pedacinho de informação de respeito separar um bocadinho se cuidar do sentimento e observar repara que estou a fazer observação em mim ok e quando faço melhor observação em mim consigo interagir com o mundo de outra maneira porque eu já me cuidei e então quando eu olho para o mail já vou já sou diferente porque eu observei-me não observar não há de eu mal para observar e já estão a mudar logo quando eu vou interagir com o mundo que é este caso o e-mail é outra coisa não é a mesma coisa ou tem o potencial para ser outra coisa ok pronto tudo bem podemos estar mesmo muito afuribundos e reparem comunicação autêntica não é que estamos sempre mansinhos e zen e pausados e não não é isso é autenticidade eu às vezes digo ao meu filho estou muito chateado contigo estou mesmo frustrado é mesmo importante respeitarmos a questão do tempo isto ou aquilo que sou o que for não é e posso falá-lo de uma forma viva real não é não é ficar a fingir que sou sempre meiguinho e simpático não, não comunicação autêntica não tem a ver com isso tem a ver com honestidade tem a ver com autenticidade e para fazermos isso temos que conectar com isso que está vivo dentro de nós Marshall Rosenberg fala muito isso que está vivo dentro de nós e saber comunicar isso só que sabemos quando conectamos com isso é que sabemos o que é ok não sei se está a fazer sentido Teresa está sim está sim obrigada e às vezes é nós reconectarmos de novo por mais de coisas que já tentámos e já conhecemos é ir lá buscar outra vez as coisas básicas e eu até escrevi aqui essa ideia simples que é o desacelerar todos estamos de acordo e de facto essa auto-observação talvez praticarmos criarmos em nós um ritmo mais rápido ou consciência mais rápida não sei se isto faz sentido da auto-observação e o Alan também disse uma outra coisa que todos nós estamos de acordo mas que eu acho que é às vezes difícil de praticar que é não levarmos as coisas para o pessoal quer dizer esse desapego acho que há um não sei se é desapego não levar o outro está zangado ou o outro está a ser impositivo aquilo não é não é para mim mas pronto e depois construir a nossa reação face a isso é um desafio é uma temos muito a aprender na comunicação eu costumo dizer que não existe o outro na verdade porque nós temos sentimentos e necessidades o outro também tem não é? será que posso ser curioso em relação a isso? não é? então vou caminhar noutro tipo de experiência o outro tem sempre por mais bárbara seja o email por mais bárbara seja a questão o outro tem sempre uma sentimentos e necessidades o que é que será? o que é que será isso? essa curiosidade cria abertura essa abertura cria potencial para que aquele conflito por exemplo ou aquilo que acontece tenha um desenrolar diferente por exemplo e parte muito de nós porque isto a girafa tem sempre um poder muito grande ela própria só ela própria com a sua comunicação tem um poder de mudança bastante grande só às vezes observando às vezes até nem preciso dizer nada alguém tem mais algumas questões? Tereza não sei se ficou mais ou menos claro mais alguma questão? de outros que estão aqui presentes oponham nos chats são às vezes eu sei que esta hora não é mais fantástica eu percebi-me isso um pouco mais tarde aí nos chats se quiserem escrever às vezes podem estar no trabalho ou etc também possam escrever eu tento da melhor forma responder Ok acho que não há mais questões qualquer qualquer dúvida ou assim eu partilhei vou partilhar partilhar há pouco aí o link vou partilhar novamente aí o link e qualquer questão também estou disponível através desse desse link Ok Maria eu estou mais ou menos no fim temos aqui uma questão da Ana é possível tornar mais consistente a partir da observação? é possível tornar mais consistente a partir da observação? não sei se entendi bem não sei se pode falar Ana se puder fazer por voz nem que seja não tem que ser por vídeo mas por voz se calhar facilitava um pouquinho não sei se compreendi bem a pergunta Olá eu estava a questionar como é que nós nos tomarmos mais conscientes no dia a dia é através dessa observação? eu acredito muito no poder da presença que para mim tem uma grande componente da auto-observação eu acredito muito nisso eu acredito e pratico eu acho que a consciência surge da observação da auto-observação ou da observação do nosso mundo exterior mas eu acho que é aí que surgem sites que surgem aprendizagem que surgem potencial oportunidades porque se eu estiver em piloto automático no outro extremo eu não estou a acessar isso esse potencial essas possibilidades digamos assim Portanto a forma de nos ligarmos mais com o mundo é observá-lo sem juízos de valor é mais ou menos isso que é uma forma é uma forma isto não é não é somente este o caminho digamos assim mas eu diria que se eu conscientemente estiver a observar-me e conscientemente estiver a observar o mundo evito pôr aqui a barreira que nós às vezes expomos que é o julgamento o julgamento barra-me do mundo muitas vezes porque se eu julgo alguma pessoa a partir da entra numa sala e já digo aquela pessoa é isto o que é que vai acontecer a minha experiência está muito limitada porque eu pus-me naquela caixa aquela pessoa é isto pronto já está não é portanto eu não tive acesso digamos à experiência toda ou ao potencial que podia haver de relacionamento por exemplo diferente com aquela pessoa estou a dar um exemplo assim que me surgiu agora ok por exemplo se não julgar eu acho que as pessoas há dois tipos de julgamento um julgamento que às vezes é crítico negativo mas às vezes também pode ser positivo o julgamento porque me pode também desenvolver a minha opinião sobre um assunto eu se não julgo a minha opinião vai ser são coisas diferentes eu não estou a dizer que nós não vamos julgar o mundo nós vamos sair daqui e vamos ainda julgar a questão é observar se estou a não julgar é que são coisas diferentes se eu estiver em piloto automático eu estou a julgar e não me percebo por exemplo na linguagem que demos nestes exemplos que vimos por exemplo ou noutra situação qualquer não é? mas não quer dizer que eu não tenha julgamento eu agora posso estar a ter um julgamento para si mentalmente mas eu posso observar isso tudo bem não tem problema ok não é que não haja julgamento e não quer dizer que a gente não goste de alguma coisa por exemplo se eu disser assim eu detesto comida com sal é um julgamento certo mas se eu disser assim eu gosto de comida com mais sal já não é um julgamento é uma preferência não é? e eu posso querer coisas gosto de gostar mais desta coisa daquela coisa isto não quer dizer que eu estou a julgar eu gosto mais daquela pessoa do que aquela tudo bem não é um julgamento eu detesto aquela pessoa é um julgamento esta do sal por exemplo é muito clara eu detesto comida comida em sonsa comida está está muito má você imagina faz a comida serve ao seu marido ou o que seja e recebe isto esta comida está muito má ou se o seu marido se estivesse consciente mas consciente no sentido da linguagem neste sentido eu prefiro comida com um bocadinho mais sal até para si você recebe isso da maneira certo? é diferente ok não existe um mundo sem julgamento não é isso que estamos aqui a dizer não é isso que estamos aqui a dizer estamos aí conscientes quando o fazemos obrigada 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 mais alguém que quer fazer perguntas sobre o que falamos ou sobre o que quiserem escrevam se tiverem dificuldades em falar aqui a Joana estava a dizer o da respiração ok não estou ouvindo nenhuma mensagem para já Isabel não sei se queria falar Isabel quer falar eu queria sugerir vermos outra vez as imagens que tu mostraste sim e analisarmos outra vez observar observar outra vez vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou partilhar aqui novamente aqui umas imagens vamos pôr esta por exemplo ok estão a ver esta imagem? sim dá para ver ok então partilhem se quiser falar por vós ou quem está nos a ver também partilhem no chat o que é que vêem nesta imagem o que é que observam e agora observação factual o que é que podemos de forma objetiva ver observar nesta imagem Maria se conseguíssemos ajudar peço desculpa estamos aqui a aguardar que as pessoas escrevam e quem sugeriu Isabel não é Isabel se quiser aceitar o desafio ah ok posso falar pronto vejo roupa espalhada no parapeito da janela em cima do sofá e uma mulher e uma mulher sentada no sofá com as mãos na cabeça com o ar assustado mas não sei se isto já estou a interpretar isto é a interpretação não é? com os olhos abertos e a boca aberta parece fácil parece fácil não é? mas requer alguma pararmos um bocadinho e dizer assim ok deixa-me perceber que eu tenho aqui um impulso muito grande de começar a dizer que isto está tudo desarrumado e que isto não devia estar assim isto é sempre assim e já tinha dito não é? muita coisa agora será que isso é benéfico ou não para o meu relacionamento para a minha comunicação? certamente que não só vai criar bloqueio só vai criar resistência do outro lado e criar menos pontos entre as pessoas vai criar menos oportunidades de conexão com as pessoas porque as pessoas vão estar em defesa vão dizer ah não mas isto para mim é normal o que é que tens a ver com isso? não é? por exemplo sei lá mete-me na tua vida não é? não ajuda temos aqui outras observações de outras pessoas quero ouvir ela? sim temos aqui a Teresa a mulher nova numa sala de estar roupa espalhada muita luz temos a Nádia luz um sofá que parece confortável temos o Hans mulher jovem a levar as mãos à cabeça roupa espalhada pelo quarto e para peito da janela temos a Beatriz mulher sentada num sofá com as mãos na cabeça pois a Teresa fez aquele comentário mesmo observando factualmente cada um de nós vê ou escolhe coisas diferentes a questão é que se nós estivermos mesmo a observar aquilo que eu vejo e aquilo que por exemplo a Maria vê é o mesmo eu vou dar um exemplo vou só agora tirar esta imagem eu trabalho com organizações na gestão de conflito por exemplo lembro-me deste caso agora como ocorreu há uns anos fomos convidados para um conflito complicado porque já estava na empresa há muitos meses e a primeira parte para nós começámos a construir aqui isto foi um grupo 12 pessoas mais ou menos para consumirmos alguma base de entendimento inicial num grupo por exemplo quando há um conflito vamos falar por exemplo deste caso nós não conseguimos progredir se não houver clareza do que é que é observação clara perante aquilo que aconteceu ali que está a transtornar daquele coletivo por exemplo e partilho com vocês tivemos mais de 4 horas com 12 pessoas para ter clareza e estar escrito num quadro o que é que era o facto daquele conflito o que é que é a observação parece incrível não é mas nós não conseguimos progredir muito mais se não tivermos essa clareza porque se não estamos sempre num modo de um tem razão não conflitar muito esta questão os dois há um que quer ter razão não é numa situação qualquer não mas é assim eu digo que é assim não não é assim é assim não é e não saímos dali a questão é que para nós passarmos daí isto é o jogo da comunicação autêntica é um jogo de ganha-ganha não é um jogo de ganha-perde o jogo do chacal é um jogo de ganha-perde é o que nós estamos habituados a fazer há um que quer ganhar e ninguém quer perder não é há um que quer ter razão há sempre alguém que quer ter razão só que na comunicação não violenta nós não jogamos esse jogo nós percebemos que podemos jogar o jogo do ganha-ganha se eu tiver clareza dos meus sentimentos e necessidades e também souber escutar os sentimentos e necessidades da outra pessoa isto aqui pode parecer um bocadinho abstrato porque nós não aprofundamos isso mas isso é que é a essência deste trabalho quando nós temos uma consciência de necessidades minhas e dos outros nós sabemos que pode haver uma ligação porque as necessidades são algo que é comum no ser humano nós não estamos a falar de estratégias não estamos a dizer isto é mais comprido não, isto é 5 centímetros não, isto é 20 centímetros não, nós não estamos a trabalhar ao nível das estratégias e dos detalhes estamos a ir ao nível das necessidades estamos a perceber que bem naquele conflito para mim é importante justiça e para outra pessoa é importante reconhecimento justiça e reconhecimento não entram em conflito neste sentido porque porque são necessidades humanas universais porque eu preciso de conhecimento e reconheço quando o outro precisa e o outro precisa de justiça por exemplo porque eu também reconheço que muitas vezes em muitas situações eu também tenho essa necessidade e preciso de algo e há algo que é importante para mim ok então não sei se respondi à pergunta eu tenho olá posso falar sim eu gostava não querendo ser muito maçuda gostava que o Alain nos oferecesse uma imagem e que observasse já há bocado fizemos aquilo que vocês fizeram foi a observação mas gostava que fosse o Alain a observar por exemplo a imagem do sofá da senhora não se importa não querendo ser de ruim vamos passar esta aqui que é um bocadinho mais esclarecida esta imagem o que é que é observação nesta imagem eu posso dizer que o fundo tem uma certa cor tem uma cor que nós estamos habituados a dizer que é cor de rosa tem esta cor de fundo é homogéneo o fundo é homogéneo observação as duas mãos estão encostadas à cabeça com os pulsos virados tem uma camisa azul portanto costumamos usar esta designação de cor azul tem uma outra peça de vestuário branca a cor do cabelo se quisermos ir é aquela tem quatro sobrancelos como é que se chama aquilo franzidos cá em cima agora esqueci-me do nome quando estamos a testa franzida tem ali vários cortes um, dois, três pelo menos conseguimos ver uma mancha por baixo dos dois olhos com uma cor um pouco diferente da cor da cara ok os botões são cor escura são quatro que vejo e mais dois dos punhos ok a observação é isto não é a observação quando nós percebemos que estamos a fazer a observação quando não há duas opiniões diferentes por exemplo se eu disser o quarto está desarrumado para um pode ser desarrumado para o outro pode não ser por exemplo este caso aqui as pessoas podem dizer isto que é abundância mas é uma interpretação na mesma o que é que é a observação é dizer pronto estão aqui quatro pacotes azuis daquela marca não é estão quatro ou cinco tomates cá mais abaixo estão quatro caixas brancas não é isso é a observação agora se dissermos tem quatro caixas brancas pronto começamos a fazer uma história mais de interpretação aí já já estamos a interpretar já estamos a dar a nossa opinião sobre e a observação é neutra foi mais claro agora? Sim obrigada Ana obrigado expressa uma coisa simples façam isto na vossa vida sei lá na próxima semana proponham-se a fazer esse desafio por exemplo tentem ter uma mentalidade de observar as coisas e praticar isto tem qualquer coisa nós temos qualquer coisa reparem nós fomos a ver somos honestos nós estamos sempre a julgar e está tudo bem mas notem isso comecem a resistar isso quase nós temos milhares de julgamentos por dia aquele é banco aquele é chato aquele é não sei o que tudo bem isso vai lá existir na mesma mas notem que estão a fazer isso ok e pronto não sei se tem mais alguma questão podemos naquela proposta que partilhei com vocês nós podemos vamos muito mais a fundo porque pronto vamos falar por exemplo vou falar aqui um pouco sobre isto há três processos da comunicação autêntica nós aqui abrimos um bocadinho da expressão autêntica que é aquele exemplo do pai mas depois temos a escuta empática que é um processo particular de escutar depois temos a escuta sistémica que também é uma parte e temos a auto empatia por si só é um trabalho produsíssimo porque eu consigo usar este processo de comunicação também para mim próprio porque reparem nós somos linguagem nós estamos sempre a ter linguagem dentro de nós estamos sempre a comunicar dentro de nós como é que nós comunicamos de forma não violenta e aprendemos também a fazer isto portanto neste workshop que eu propus de seis horas vamos aprender todos estes três processos vamos fazer role plays casos reais de conflito porque conflito porque se funcionem no conflito funcionem em qualquer situação de não conflito também porque este processo não é só para conflito é um processo de comunicação interpessoal para mim próprio para o outro não é? para expressar para escutar e também nós também integramos a escuta sistémica que é quando começamos a identificar com o trabalho que vamos fazendo deste processo começamos a perceber é, peraí há aqui qualquer coisa que ainda não é clara para mim como é que eu tenho aqui mais clareza sistémica e aí as constelações também podem ajudar porque me dão mais clareza e vão me dar mais autoconhecimento perante aquela situação relacional por exemplo que antes era inconsciente perfeitamente por exemplo pronto só para dar assim uma ideia do que é que se espera caso tenha um interesse para isso e os tais bónus têm a ver com uma constelação individual para a pessoa e depois adicionado às seis horas do workshop ainda está três horas de prática para acrescentar ainda mais valor ao workshop porque normalmente só o partilhamos só o fazemos às seis horas temos aqui um comentário da Joana quando vem a consciência está resolvido sim pelo menos naquele momento não é? se calhar sim mas sim se está mais consciente pelo menos temos a escolha eu não sei se está resolvido não sei se é isso bem mas pelo menos eu diria temos a escolha temos outra escolha temos outras possibilidades de agir de não agir de reagir de comunicar de escolher o que seja mas é diferente e isto é um processo a comunicação autêntica é um processo de autoconsciência não sei se isso passou a ser claro não é só um processo de comunicação é um processo de consciência e desenvolvimento humano bastante interessante e é mais do que isso é uma forma de olhar para um mundo diferente porque não é só também um processo de comunicação interpessoal porque quando eu começo a ter esta noção de sentimentos e necessidades minhas e dos outros a forma como eu vejo o mundo os óculos que eu ponho é diferente não tem nada a ver é outra forma porque eu vejo o mundo em função das necessidades satisfeitas ou não satisfeitas eu vejo o comportamento das pessoas com outro olhar e isso muda a forma como eu vejo os meus relacionamentos e o mais bem-estar e mais harmonia que eu posso vir a desenvolver com eles mais alguma questão? não sei se tem e de novo obrigado pelo vosso interesse se não tiverem ainda mais questão agora só gostava que pudessem aí nos chats como é que estão a sair agora uma palavra ou duas como é que estão a sair Tereza disse confiante confiante obrigado Tereza Rita disse positiva 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 Nadia com curiosidade para explorar mais o Hans inspirado Ana vou tentar estar mais atenta Isabel gostei Sandra motivada Joana consciente Cátia com força para colocar em prática fantástico fantástico Então resta-me agradecer à organização O Mundo sinto-me muito grato por ter tido esta oportunidade e também aqui celebrar todo o trabalho que eles fizeram e estão a fazer o acesso a muitas destas coisas que eu partilhei agora mas muitas outras pessoas que partilharam as suas formas de ver o mundo os seus sonhos outros ângulos etc porque acho que hoje o mundo está mesmo a precisar disso a minha abordagem tem muito a ver com a comunicação eu tenho mesmo esta crença de que se nós mudamos a forma como comunicamos nós estamos a mudar-nos porque mudar o mundo não é uma coisa lá fora para mim mudar o mundo começa dentro e se eu me mudo quando eu mudar se eu me transformo cá dentro se eu tomo consciência o mundo está a mudar porque eu faço parte do mundo eu sou o mundo também eu sou uma peça disso e então acredito mesmo que a comunicação tem uma peça é uma peça importante na construção de possibilidades diferentes que acho que os nossos corações estão com sede de quererem ver mais na sua vida e só para dizer isto para terminar que a consciência das necessidades que tem a ver com comunicação não violenta é uma forma de nós vermos um mundo com outro olhar porque o que nós queremos o que nós não queremos é se calhar muitas das coisas que nós nos sentimos desmotivados hoje se olhamos para a educação se olhamos para o governo se olhamos para os tribunais para a saúde nós sentimos de facto é só isto educação é só isto será que não podemos fazer mais como é que nós fazemos mais necessidades humanas então nós temos que eu acho que a comunicação não violenta traz um pouco isto é uma boa estrutura para nós criarmos estruturas que conectam que fazem com que as nossas necessidades humanas sejam mais vivenciadas que possamos saber expressar isso para os outros que sejamos consigamos escutar isso dos outros consigamos entender quais são aquilo que é importante e como é que eu construo novas estruturas para tornar as antigas obsoletas que eu acho que temos que criar novas para que aquelas que existem que já não satisfazem as nossas necessidades se tornem obsoletas e que naturalmente deixem de fazer sentido e é isso que acredito e é isso que quando sou chamado para organizações ou trabalhar com grupos que tento passar com esta ferramenta e com outros processos colaborativos e este é um dos processos colaborativos que trabalha Alain temos aqui a Maria que ela ficou sem bateria não sei se ela querá pôr alguma questão a Alain já que estamos aqui finalizando se não passamos aqui à porta do encerramento sim eu só vou pôr para as pessoas que vieram agora só partilhar aquela oportunidade que acho que é uma boa oportunidade para quem está aqui a ver-nos agora só deixar isto aqui para já tinha posto um link no chat também se quiserem aproveitar estes bónus que estamos a oferecer aqui não tenham receio e avancem não sei se a pessoa entretanto não disse nada portanto imagino que Maria não disse nada em princípio não, não disse nada ainda portanto em princípio não deve ter alguma questão sim, eu gostava muito agradecer a todos os participantes pela vossa presença aqui eu pessoalmente adorei realmente ela gostaria bastante espero que também tenham todos gostado de formas diferentes mas que também levem isto para a vossa vida e como ela disse se quiserem participar também têm esta hipótese de participar com ela futuramente gostaria também de dizer que o nosso festival vai ocorrer até o dia 17 portanto ainda temos alguns eventos que se vocês quiserem fazer parte eu pus aqui o link no chat do site o mundo.pt que se ainda podem inscrever nos presenciais ou também temos ainda muitos eventos online como este aqui do Zoom em que vocês também podem participar não sei temos aqui a Teresa a Teresa gostaria de dizer alguma coisa? ah ok então pronto gostaria de agradecer e também ao LAM pela sua presença aqui obrigado ótima conversa e agradecer todo o vosso esforço e isto que estão a fazer é grande e o mundo precisa disso muito obrigado vamos dar então com o encerrado muito obrigada a todos tenham uma boa tarde tchau 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 Obrigado.